Olá Youtube, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Minecraft Hoje o vídeo é de parkour, quem chegar no final ganha Galerinha, então vamos começar aqui, vou entrar aqui no mundo Aqui é o... é o... aqui E dar de atrapalhar, tá gente? E... Obrigado. 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 Fala aí galerinha, essa de branco aqui ganhou a Tayane Games, ela ganhou e ela foi a melhor então né, e estamos brincando aqui do lutinho, agora que ela está comigo Então galerinha, vamos inserir o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, bem maneirinho